Olá turminha, hoje eu trouxe uma novidade para vocês. Com esse tempinho frio, que tal a gente brincar de peteca dentro de casa? Só que a gente mesmo vai fazer a nossa peteca. Lembrando que temos que lavar a mão a todo momento com água e sabão. Se possível, se tiver o álcool em gel em casa, use, mas se não tiver, lave todo momento com água e sabão, tá bom? Vamos começar a nossa obra? É essa peteca, nós vamos precisar de folhas de revista ou jornal, mas eu vou usar 4 folhas de revista. A gente amassa uma por uma, arredondando até formar uma bola. Você vai colocando uma dentro da outra e vai amassando até dar o formato de uma bola bem arredondada, até ficar nesse ponto aqui. Eu pego um pano, pode ser um pano, pode ser uma blusa que não tá usando mais, pode ser um pano que tá em casa sobrando, é 30 por 30 mais ou menos. Amarro. Amarro a peteca bem assim, pra ficar naquele, bem formatado, vou centralizando aqui. Amarro bem forte. E está pronta a nossa peteca. Amarro.